Se joga nessa vida, não é o que amarei Seja vindo em São Luís, não chegou Bota o pé na areia e deixa a mão pular Tá cheio de filha e com tempo Tem que ir no amor e tu vai gostar Eu tô na brisa, que nada me amara, me beguiza E hoje eu tô de boa, eu tô na brisa Que nada me amara, me beguiza E assim eu tô de boa Se joga nessa brisa, não é o que amarecer Se joga nessa brisa, não é o que amarecer Então, mas que nada me amarecer Se joga nessa brisa, não é o que amarecer A pressão, a missão, a missão É ficar sua, me tomando Eu tô na brisa, que nada me amara, me beguiza E hoje eu tô de boa, eu tô na brisa Que nada me amara, me beguiza Se joga nessa brisa, não é o que amarecer Se joga nessa brisa, não é o que amarecer Eu tô de boa, eu tô de boa, eu tô na brisa E hoje eu tô de boa, eu tô na brisa E nada me amara, me beguiza Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Eu tô lá, eu tô lá, eu tô lá